Então agora no seu vídeo momentos, momentos do aniversário de Guta Tiburcio que aconteceu no dia 20 de junho A Guta Tiburcio é essa que está aparecendo aí no seu vídeo, olha aí Ela comemorou o seu aniversário no dia 20 de junho Agora ela aparece aí ao lado dos filhos Isabela e Gabriel Lembrando que a Guta é filha de Valfrido Tiburcio, dentista formado pela antiga EFOA Ele trabalhou muitos anos em Paraibu, na São Paulo, onde ele foi prefeito Agora aparece a sua mãe, Nelma Tereza de Carvalho Tiburcio, professora formada em pedagogia da primeira turma da antiga FETA Estamos mostrando aí momentos do aniversário, um pouquinho aí da família de Guta Tiburcio Agora aí duas fotos da Guta, menininha, menininha, olha aí que legal Isso, os parabéns aí do programa Terça Especial à Guta Tiburcio Agora no seu vídeo vamos mostrar o que nós gravamos no dia 20 com a participação do Samba Amigos Isso, isso, no seu vídeo Vem Samba Amigos Vou agradecer, venha da fé Seu suíço, eu me engano Vem Samba Amigos Vem, mulher de trope alma Aumentando a ilusão Eu esqueço a tristeza Me perco nessa beleza que é você Mulher Eu esqueço a tristeza Eu esqueço a tristeza Me perco nessa beleza que é você Mulher Que se você é você Melhor de trope alma Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amigo M memory Você, mulher de trope alma Eu esqueço a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher Tudo certo, tudo bem, o amor está no ar, quero ver você entrar no samba Vem com tudo bem que tem, me matou pra namorar, pra beijar e ser feliz, feliz, feliz Hoje tem samba, hoje tem samba, samba amigos tem, samba amigos tem Hoje tem samba, hoje tem samba, samba amigos tem, samba amigos tem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje a sexta vai rolar a surimbeira Sembarniça vai fazer você salvar Vamos nessa, não fique de valveira Deixa a tristeza parar Se por isso é uma precoça positiva Siga o clima de alegria, tá no ar Luz e sol, felicidade, cerveja gelada, sorriso e samba Tudo certo, tudo bem, o amor está no ar Quero ter você entrar no samba Tem contudo, tem que ver, tem uma boa namora Pra deixar ele ser feliz, feliz, feliz Hoje tem samba, hoje tem samba Samba amigos tem, samba amigos tem Hoje tem samba, hoje tem samba Samba amigos tem, samba amigos tem Tchau, tchau.